Oi meus amores, e hoje nós vamos, em nossa aula de educação física, finalizar o nosso projeto, os movimentos do nosso corpo, certo? Nós vamos finalizar. E para finalizar, hoje nós vamos falar sobre algumas partes do nosso corpo. Como a Rosiane falou nas aulas anteriores, nós falamos que nós podemos movimentar o nosso corpo de várias maneiras, não foi isso? Dançando, pulando, caminhando, correndo, né? E hoje a Rosiane vai fazer uma musiquinha que vocês já conhecem, que fala de algumas partes do nosso corpo, certo? Vamos lá? Com o papai e com a mamãe, vamos dançar na sua casa, certo? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Certo? Pratiquem, brinquem bastante! Tchau, até a próxima aula!